Alô, alô, alô galera, é que eu falo na Maria Karate, falo sobre a prefeita Tani Oxida, em cada canto da cidade, que vocês vão ter o dedo de Tani Oxida, porque Tani Oxida já tem, eu não sei a quantidade das obras, mas já tem pra mim, já tem mais de duas mil obras, frente a Inconcessão de Jacuípe, porque é a melhor prefeita da Bahia, nunca entrou um prefeito aqui dentro de Inconcessão de Jacuípe que fizesse o que Tani Oxida já fez, ela não é a coxinha, é sempre, prefeita, a senhora está de parabéns, a senhora vai trabalhar, trabalhou, e vai trabalhar muito mais, para o povo de Concessão de Jacuípe, principalmente para mim, que eu sou uma pessoa carente e humilde. Ó, galera, eu vou falar muito pouco, porque quando se trata da minha prefeita, eu fico muito emocionada, porque é a melhor prefeita da Bahia, é ou não é, gente? Agora eu queria falar, que de 96 pra cá, eu brigo muito com minha prefeita, eu brigo, ela sabe que eu brigo, mas eu amo a minha prefeita, eu brigo com ela, mas eu não gosto que ninguém brigue com ela, se brigar com ela, brigar comigo. Agora, trabalhou muito, hoje eu sou uma mulher muito feliz, que eu tenho meus filhos pequenos, eu tenho dois menininhos pequenos, eu deixo na creche o dia todo, que não existia em Concessão de Jacuípe, eu posso sair pro meu trabalho, hoje eu tenho um emprego digno, gente, eu não tinha emprego, sabe como é que eu vivia? Eu vivia pedindo a um e a outro, um sustento para os meus filhos, sabe por quê? Porque eu pedi a um e a outro, porque eu não tinha um emprego digno, eu não trabalhava, eu vivia vadiamente, pedindo a um e a outro. Hoje eu tenho um emprego, hoje eu sou uma pessoa feliz, sabe por quê? Eu vivo feliz hoje, porque eu tenho um emprego digno, eu tenho uma prefeita maravilhosa, que nos momentos mais difíceis, me deu uma mão, trabalha pelo povo de Concessão de Jacuípe, tem escolas, tem creche, assim como eu, tem muitas mães felizes, eu tenho de deixar os seus filhos durante o dia, entendeu pessoal? Tem também uma praça maravilhosa, onde pode deixar nossos filhos para brincar dignamente, para sem risco, sem correr perigo, entendeu? Entendeu, gente? Eu antes, antes, eu vivia no Berimbau, e hoje eu vivo em Concessão de Jacuípe, quando eu tinha a China, gente, eu não era bem, é chum!